Tu sou a cara da derrota, tá estampado no meu rosto E a sua falta tá me corroendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco pra sal, dá de forte o efeito revorte Tu sobe sobrando o show, rolando eu assisti na tela De corpo, presente, com o olho e a mente na conversa dela Online as duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Online as três, será que tá no rolê pai aí igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu? Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco pra sal, dá de forte o efeito revorte Tu sobe sobrando o show, rolando eu assisti na tela De corpo, presente, com o olho e a mente na conversa dela Online as duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Online as três, será que tá no rolê pai aí igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu? Online as duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto semi-nua? Online as duas, seminua Online as três, será que tá no rolê pai aí igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu? Bebê Goiânia vai, de lá pra cá, pra ficar bonito Quem gostou bota a mão pra cima e faz muito barulho Obrigado! Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Não venha inventar um fim Tô pagando pra viver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Tô pagando pra viver Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê, meu pai Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Quem gostou na moral bota a mão pra cima e faz barulho no arredor De me esquecer Vem seguir Se você é capaz de me esquecer Embriagado E quando tocou com aquela música Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí? Esse foi eu ontem Oh, noite Chorei na calçada dela Fiz besteira aí Oh, noite Só tinha uma mensagem Dizendo o chante cê é louco Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê nem peça Me grita Até a próxima vida Mas se liga Vai Até a próxima vida Mas se liga E tem cor se liga aí ó Vem E temão e temoga Eu não senti Mais Se der ruim pra emverro Chorei na calçada dela Você é louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim, se doidão aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim, se doidão aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Nossa, que grande Parece do vaguinho Me liga Me liga Magna Feliz Me liga Chega o avião Chama a lábara do comandante Júlio Isso é broma Não quer mais saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Calma não pensa não Qualquer pessoa apaixonada Vem com sangue surda É capaz de aceitar conselhos como ajuda E se ensinar com sangue surda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou A separação A separação O que você me olhou O que você me olhou O que você me olhou Eu comecei a gostar Eu comecei a gostar Mas eu ia jamais Me deixou Eu vou no tempo Eu vou no tempo Pra te tirar Pra te tirar Mas eu até Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De nome É melhor do que você É melhor do que você É melhor do que você Quem gostou do show Natazinho da Gritinha aí Ah Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você É melhor do que você É melhor do que você Tchau, tchau.